Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Muitos de vocês podem não ter o nosso sinal aberto de televisão aí na sua cidade e aí você pode nos acompanhar pela internet, no site de internet ou se você quiser ter a Boas Novas aí todinha pra você pode também colocar um receptor de satélite e receber a nossa programação diretamente do satélite pra você todas as orientações a esse respeito estão no nosso site mas se ainda assim você precisar de ajuda, liga pra cá, manda um e-mail e a gente vai colocar uma pessoa da área técnica em contato com você pra te orientar melhor e ajudar você a receber a Boas Novas aí, onde você estiver Boas Novas 24 horas por dia transmitindo Jesus levando o amor de Jesus até você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência porque você está com a gente e interagindo conosco mandando sugestões de temas, mandando mensagens que nos ajudam a entender que temos cumprido a nossa missão que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa te cobrir de graça, de misericórdia e que Ele possa atender os desejos do teu coração lembrando que quando o Senhor não atender os desejos do teu coração da maneira que você quer Ele pode, Ele com certeza estará fazendo aquilo que é o melhor pra você você crê nisso? isso aí, a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável queridos, há poucos dias, mais ou menos poucos dias nós aqui mesmo no Cabeça Pra Cima apresentamos pra você um programa de saúde novo aí no mercado MOVA ele foi desenvolvido por um pastor e um médico pai e filho, que juntos resolveram chamar a nossa atenção e nos orientar sobre princípios bíblicos e médicos relativos, a busca de uma vida plena e abundante na busca de uma vida com saúde no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar com você e dar um foco no M de MOVA vamos falar e entender a relevância de mantermos a nossa vida em movimento começamos com o nosso informativo 46 em cada 100 brasileiros não fazem atividade física suficiente no lazer, no deslocamento ou no trabalho revela a Pesquisa Nacional de Saúde divulgada pelo Instituto Brasileiro Geografia Estatística, o IBGE de acordo com a pesquisa para ser suficiente, a atividade física tem de ser praticada pelo menos 150 minutos por semana segundo o levantamento o percentual de pessoas que praticam atividades físicas no lazer vai diminuindo de acordo com a faixa etária de 18 a 24 anos a proporção é de 35,3% as taxas vão caindo para 25,5% de 25 a 39 anos 18,3% de 40 a 59 anos e 13,6% de 60 anos ou mais e baseado nesses dados surgiu o projeto MOVA que busca incentivar as atividades físicas através de palestras baseadas na palavra de Deus e na medicina é isso aí né muitas vezes a gente vê pessoas que até dizem que elas não precisam fazer uso da medicina porque o Senhor Deus ele nos promete resolver os problemas ele nos promete atuar às vezes a gente esquece que o Senhor age sim e se ele quiser ele não precisa de ninguém porque ele não precisa de ninguém para agir mas ele desenvolveu a medicina os médicos etc para que nós possamos fazer uso deles MOVA você já conhece a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele esse movimento que vem para juntar para unir o que a palavra de Deus diz e o que a medicina diz tirando todas as nossas dúvidas a respeito da importância de uma vida saudável hoje a gente vai falar do M de MOVA nós vamos falar de movimento aqui no estúdio obviamente temos que receber pastor Silas de Freitas ele que é pastor psicólogo clínico autor do livro Corra para Viver e que é também um corredor de corridas de rua meia maratona e maratona pastor muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada mesmo por estar de volta aqui com a gente eu agradeço Celeste o convite para mim também é um prazer muito grande estar com vocês mais um programa cabeça para cima e hoje para falar de M de movimento isso aí vamos falar de M de movimento M de misericórdia M de uma coisa assim tão boa que vocês têm feito aí de poder chamar atenção uma coisa que está muito em voga a questão de saúde de vida com qualidade e fazer isso aliado a palavra de Deus é totalmente relevante agradecimento pessoal pastor mesmo pela sua iniciativa e pela sua presença aqui com a gente e completa o nosso time de hoje o Romulo Ostman médico pós-graduado em nutriendocrinologia funcional também aqui com a gente brigadíssima Romulo eu que agradeço o convite é uma honra mais uma vez estar aqui enfim ao lado do meu pai também que é sempre muito bom estar do lado dele e aqui com você Celeste de forma que a gente possa passar o nosso objetivo principal que é essas informações a gente falou da última vez que essas informações são preciosas informação é poder e nesse movimento a gente acredita muito nisso é isso mesmo é isso mesmo vamos lembrar aí para o pessoal de repente alguém que não assistiu o primeiro programa vamos lembrar um pouquinho do que é o Mova pastor e Romulo olha só assim sem dúvida nenhuma foi um tema é um tema da maior relevância para o nosso público a gente teve assim um retorno extraordinário nesse programa quando falamos do Mova recebemos uma infinidade de e-mails e tudo das pessoas se mostrando interessadas então mas mesmo assim certamente a gente vai ter pessoas que vão nos assistir pela primeira vez o que é o Mova muito bem nós começamos a pensar nesse plano por conta de um convite que eu recebi para fazer algumas palestras na igreja de Copacabana e como vinha eu e o Romulo nós vimos conversando sobre essa relação da verdade da bíblia com relação a saúde física e esse relacionamento dessas verdades bíblicas com as verdades da medicina nós então começamos a fazer esse intercâmbio de ideias e quando surgiu esse convite nós resolvemos então abraçar esse desafio e aí criamos juntos essa palavra Mova que é um acróstico cada letra significa uma palavra do projeto e ao mesmo tempo é um processo para fixar melhor movimento objetivo obstinação ver de verdade e a de alimentação então assim que surgiu Mova e essa dobradinha que vocês fazem sempre de olhar os aspectos bíblicos e os aspectos médicos o programa de saúde desenvolvido apresentado no Mova ele está todo na bíblia? com certeza está todo na bíblia movimento está na bíblia objetivo está na bíblia verdade é a verdade é a verdade da bíblia e alimento também está na bíblia e aí Romulo você como médico você já se deparou com pessoas que tenham essa postura de achar que não precisa recorrer à medicina basta fé e que a fé por si só ela vai gerar os resultados e que de repente nem tenham conseguido não significa que Deus não podia fazer mas que tenham tido uma consequência diferente daquela que elas esperavam sem dúvida nenhuma eu sou médico eu sou um cristão eu nasci fui criado dentro da igreja evangélica e é um dos nichos onde a gente vê isso de uma forma um pouco mais concisa a gente vê que nós não temos um cuidado muito grande com a saúde e muitas vezes nós estamos recorrendo justamente a Deus olha me ajude eu estou hipertenso preciso melhorar mas quero ficar aqui sentadinho espero que o senhor me cure eu sei que o senhor tem esse poder e nós sabemos que não é esse o intuito e a gente realmente precisa recorrer a alguns artifícios e algumas coisas que a medicina criada por Deus enfim orientada também por Deus para que a gente possa realmente ter uma vida saudável e isso é uma coisa que a gente encontra muito mas que precisa ser repensada nós realmente precisamos agir para ter uma vida saudável a gente precisa se movimentar para ter uma vida saudável é isso aí é isso aí vocês tem alguma explicação para assim do ponto de vista do comportamento humano porque que sendo uma coisa tão boa o movimento ele sendo importante para a nossa vida porque que a gente reage tanto e evita tanto e não se movimenta tem alguma explicação lógica para isso pastor psicólogo bem a gente já tem uma explicação vamos dizer assim espiritual o que você mesmo citou muitas vezes as pessoas não tem iniciativa porque entendem que devem sempre esperar em Deus então não fazem nenhum movimento não fazem não tem nenhum projeto para buscar essa saúde mas do ponto de vista mais prático nós poderíamos entender que o ser humano na verdade não tem prazer de fazer exercício físico na verdade exercício físico não é prazeroso em si existe até muita informação que dá conta de que nós temos um cérebro parecido com o cérebro dos animais que na verdade não se exercitam os animais eles comem e dormem eles só se exercitam em algumas situações por exemplo a buscar alimento então nós somos parecidos a nossa tendência é comer e relaxar comer e dormir porque o exercício físico em si é sempre desafiador é sempre sair da inércia quando você tira um carro da inércia você tem que passar uma primeira marcha nele os carros que são carros não automáticos quer dizer você tem que passar uma primeira marcha que é uma marcha de força para tirar o carro da inércia e é uma marcha forte e a gente precisa ter essa marcha forte para tirar a gente da inércia porque a nossa tendência é a inércia nós somos tendentes a ficar parados porque o nosso cérebro é parecido com o cérebro dos animais ou seja a gente não tem prazer em se movimentar a gente precisa ser motivado despertado e ter realmente alguma motivação muito forte para sair dessa paralisia dessa acomodação o que pode nos impulsionar para o movimento exatamente o plano mova justamente tem um intuito desse de impulsionar quando a gente traz uma informação de que o exercício é uma coisa realmente fantástica se eu tivesse uma pílula aqui e falasse para você que essa pílula melhora parte cardiovascular diabetes ela serve como vacina prevenindo várias doenças e ajudando a curar várias outras Alzheimer hipertensão doenças relacionadas ao humor depressão ansiedade ou seja uma pílula só que fosse que eu oferecesse para as pessoas com certeza todo mundo iria querer com custo baixo e com quase nenhum efeito colateral se bem administrado ou seja essa pílula do exercício sabendo disso tudo a gente já consegue ter um impulso uma vontade poxa eu quero essa pílula como que eu faço precisamos nos movimentar e esses benefícios no exercício dentro da medicina e na ciência talvez não exista uma única medicação ou única atitude que melhore tanto a saúde de uma pessoa quanto o exercício físico claro pensando com uma base alimentar já bem estruturada que também é abordada no plano Mova eu acho que isso é um bom impulso para a gente se movimentar vocês sempre sinalizam que a questão do movimento é algo que vai impulsionar a saúde a saúde física saúde mental a saúde geral qual é qual é a relevância para o corpo de um modo geral do movimento Celeste eu vou falar da espiritual e da emocional benefício do exercício para o espiritual e para o emocional e ele pode falar para exatamente para a saúde de uma maneira mais geral do ponto de vista espiritual eu acredito que o homem com a saúde física boa equilibrada ele serve melhor ao Senhor ele tem mais possibilidade de exercer um ministério na igreja e ele tem mais facilidade até de se relacionar com Deus porque quando as pessoas estão doentes a gente fica agravado na nossa percepção de Deus as pessoas às vezes imaginam que Deus os abandonou que Deus não está atendendo suas orações que ele de uma certa maneira não foi atendido de alguma maneira de alguma forma enfim o fato é que a vida espiritual eu acredito fica mais fica mais agradável e mais fácil de ser vivida essa relação com Deus se a gente tem saúde física isso é do ponto de vista espiritual do ponto de vista emocional eu sou psicólogo também hoje a psiquiatria principalmente está indicando exercício físico como um meio para ajudar no tratamento das doenças do humor como ele falou há pouco tempo a depressão ansiedade elas são bastante bem resolvidas ou melhoradas ou curadas não só com a medicação com uma terapia mas com exercício então nós temos recebido muitas vezes no consultório pacientes que vem com uma recomendação médica medicação psicoterapia e atividade física então hoje existe uma consciência de que o lado emocional é bastante influenciado e bastante bem resolvido se você tem uma atividade física periódica verdade verdade eu acho que de repente essa atividade física esse movimento ele vai ao encontro daquele versículo bíblico que diz assim que o coração alegre a formoseia o rosto quando você se sente bem isso aparece na gente aparece no rosto a gente fica mais formoso mesmo efetivamente fica Romulo eu sei que você está aí louco para falar do seu lado médico mas eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo eu vou para o intervalo e eu volto com você como é que esse movimento ele vai agora se refletir no nosso corpo físico na nossa saúde não só a saúde espiritual e a saúde psicológica emocional mas no resto do nosso corpo tá vou para o intervalo e a gente volta já já vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima isso aí gente hoje a gente está aqui falando sobre M de movimento a primeira letra do MOVA o programa de saúde né que tem base bíblica e médica pra nos ajudar a ter uma vida melhor uma vida com qualidade a gente já ouviu aqui as explicações do pastor Silla né aí da ênfase mais espiritual e emocional e agora Romulo é um assunto muito vasto né como eu falei inicialmente dentro da medicina a gente não consegue ver algo que possa trazer tantos benefícios no informativo a gente pôde ver que as pessoas mais velhas parecem fazer menos exercícios e uma frase que eu gosto é que a gente não para de fazer exercício porque a gente envelheceu mas talvez a gente esteja envelhecendo porque não estamos fazendo tanto exercício isso é claramente fundamentado dentro dos benefícios que o exercício pode trazer é age sobre as questões cardiovasculares diabetes como eu falei mas recentemente eu tenho visto dois estudos muito interessantes um sobre as questões do câncer como que o exercício físico pode liberar alguns fatores como as células natural killers que são as células que defendem o nosso organismo contra o câncer e promovendo uma diminuição da evolução do câncer e ajudando no tratamento e um outro ponto que eu acho que é muito interessante que cresce cada vez mais no mundo a questão do Alzheimer estamos ficando cada vez mais velhos vivendo mais isso é um grande ganho que nós tivemos nos últimos anos só que os nossos anciões não são mais aqueles grandes sábios que nós tínhamos antigamente a gente já tem uma incidência de demência muito grande e a estimativa é que se cresça muito e sabe o exercício físico produz uma substância chamada BDNF que é um fator derivado do cérebro que melhora muito essas conexões e diminui muito a incidência e a probabilidade de se desenvolver Alzheimer ou seja uma infinidade de fatores que poderíamos estar falando aqui mas dois que eu acho bem importantes na nossa atualidade que os estudos têm mostrado com bastante ênfase o exercício para a nossa saúde eu acho que vocês assim são tem é de uma felicidade incrível né é a proposta de mexer com esse tema mexer com esse assunto porque a gente vive numa sociedade moderna né de tecnologias que chegam essa coisa toda que nos empurram para uma vida muito mais sedentária né muito mais sedentária e aqui a gente não está contra nada da tecnologia absolutamente nada não é muito bom que ela venha isso traz uma série de fatores bacanas para a nossa vida mas o estilo de vida moderno ele empurra para o sedentarismo é verdade empurra para o sedentarismo pastor movimento tem base bíblica qual é a base bíblica para movimento dentro dessa proposta pois é a gente não vê na bíblia nenhum plano de exercício físico né faça isso faça aquilo mas a gente pode entender né primeiro que quando Deus criou o homem né quando Deus desenhou o homem eu penso que ele ele colocou lá na prancheta dele que ia colocar músculos ia colocar tendões ia colocar articulações ossos né que desse ao homem condição de se movimentar que desse ao homem a condição de andar a condição a condição de se exercitar de uma forma geral eu acho que Deus nos desenhou para o exercício eu acho que o corpo humano tem uma vocação um chamamento que eu acho que é colocado pelo próprio Deus para sair da inércia a outra coisa interessante é que quando a gente pega a palavra de Deus logo no Gênesis a gente vê que Deus ainda quando o mundo era perfeito ainda quando não tinha pecado não tinha doença não tinha nada ruim no mundo então criado Deus deu duas tarefas ao homem duas ordens que implicam em exercício a primeira foi multiplicar-se né e ele então disse que o homem devia se multiplicar para se multiplicar precisa ter relacionamento sexual relação sexual demanda queima de calorias é exercício físico né existe estudo feito pela Universidade de Montreal no Canadá dizendo que a atividade sexual gasta mais energia do que uma caminhada leve né então Deus já nos mandou fazer exercício nesse nível logo no início quando criou o homem todas as coisas a segunda é que ele mandou o homem cultivar o jardim ninguém cultiva um jardim sentado numa poltrona né então Deus deu ao homem tarefa Deus deu ao homem atividade física de cuidar das plantas de cuidar do jardim de colher as frutas né ele estava ali trabalhando arduamente então eu acho que isso é uma coisa importante outra coisa interessante que eu queria pontuar é que há estudos que dizem a partir do relato dos evangelhos que Jesus teria caminhado 50 mil quilômetros nos três anos de ministério dele ou seja muito exercício físico 50 mil quilômetros em três anos é mais ou menos 16 mil e 500 quilômetros por ano de ministério isso é mais ou menos 1.400 quilômetros por mês isso é mais ou menos 45 quilômetros por dia então Jesus teria caminhado 45 quilômetros por dia ou seja nós temos aí um exemplo de exercício físico que vem da bíblia né a partir do nosso mestre do nosso salvador e senhor Jesus né então eu acho que tudo isso nos dá base para compreender que realmente movimento vem da bíblia verdade verdade puxa 45 que daí uma boa meta uma boa meta né o senhor está correndo quanto pastor olha hoje de manhã eu corri só 6 né mas eu geralmente corro 10 12 né quilômetros por dia agora Rômulo tem uma informação sobre essa questão do que é o ideal para se exercitar por dia né é exato essa visão de que realmente a gente fica mais sentado eu tenho convicção que Deus criou a musculatura e a articulação e quando a gente passa do ponto de vista metabólico as alterações que acontecem quando a gente fica muito tempo sentado muito grande e na verdade os exercícios físicos eles precisam ser bem individualizados mas existem algumas regras gerais né o MS coloca que a gente deveria dar 10 mil passos diariamente só isso já seria um grande benefício as pessoas não estão fazendo isso gera uma média de 8 a 9 quilômetros por dia de caminhada enfim as suas atividades atividade é diferente de exercício atividade física é o que a gente faz no dia a dia para casa o carro e tudo mais e exercício alguma coisa mais programada então 8 a 9 quilômetros por dia esses passos são dentro de um exercício ou nas atividades comuns existe um aparelhinho chamado pedômetro bem barato interessante você coloca aqui na calça e deixa ele lá no fim do dia você pega quantos passos eu dei dei 7 mil você já está em casa começa a andar em volta da mesa traz benefício 10 mil passos já é comprovadamente interessante para a nossa saúde só que é como eu falo quanto mais você investir mais benefício você vai ter talvez um programa de atividades pode trazer mais benefícios ainda do que esses 10 mil passos quais são as atividades os tipos de atividades que vocês recomendam que vocês orientam para colocar o corpo em movimento quais são que tipo de atividade a gente vai falar para a criança para o jovem para o adulto para o 12 como é que é quando a gente nós estávamos em uma reunião essa semana e a gente queria então falar o máximo possível e às vezes fica um pouco difícil da gente falar uma coisa geral ou seja provavelmente tem uma pessoa mais idosa ouvindo a gente tem uma criança será que é o mesmo exercício o que eu acho que a gente tem que ter consciência inicial principal é de sair dessa inércia esse é o primeiro ponto naquelas pessoas que não fazem isso estava conversando com meu pai agora há pouco de como ele tem se movimentado mais em vez de pegar o elevador pegar a escada e tal isso já traz um impacto naquelas pessoas que são sedentárias muito grande muito grande e a partir daí dessa consciência começar a buscar algumas coisas eu falo pro meu pai que o melhor tipo de exercício é aquele que você vai fazer é aquele que te traz algum prazer é aquele que você vai poder realizar e dentro disso a gente tem uma infinidade a caminhada é uma coisa bem prática bem fácil e que a gente sempre recomenda o informativo falou realmente dos 150 horas por semana isso dá uma média de 20 25 minutos por dia né então a maior causa de não realizar algum tipo de exercício que os pacientes relatam sabe qual é a principal falta de tempo pois é né pois é falta de tempo exato faz sentido pastor alguém falar que não tem tempo faz sentido faz sentido a gente tem muita explicação dessa no consultório e também quando a gente está falando de atividade física na igreja e em algum outro lugar as pessoas dizem mas eu não tenho tempo e realmente o mundo moderno é um mundo que nos absorve enormemente né nós temos um dia cheio agitado completo de atividades uma agenda realmente super lotada mas há duas coisas importantes que a gente tem que considerar primeiro é que nós precisamos priorizar né e nós só estabelecemos prioridades né quando nós paramos para entender o que é mais importante nós nunca temos tempo para aquilo que não é importante né e atividade física realmente não é uma coisa que tenha sido e tem sido considerado importante embora cognitivamente as pessoas achem importante mas elas não põem na agenda como uma prioridade então na agenda não tem tempo para atividade física embora elas entendam o que é importante elas dizem não eu sei que é importante mas eu não tenho tempo né não tem tempo porque essa importância ela na verdade é apenas uma importância cognitiva ela não é uma importância prática é vivencial emocional então eu acho que esse é um problema né a gente realmente conseguir entender que a atividade física é importante né eu acordo seis horas da manhã todos os dias para fazer exercício físico hoje eu já fiz exercício de manhã um dia eu corro outro dia eu tenho um personal que faz musculação comigo na minha casa não é mas eu e minha esposa levantamos cedo para nos exercitar agora também a gente precisa ter uma cultura de exercício não é como o Romulo falou não é quando nós estamos indo para algum lugar eu e minha esposa a gente tem que ir no terceiro ou quarto andar a gente vai pela escada a gente normalmente não pega elevador a gente está viajando eu até estava dizendo para ele que agora a gente viajou para Portugal e às vezes as pessoas dizem assim não, não vai não que é longe tem que pegar um táxi aí a gente fala assim mas é longe de quanto mais ou menos uma hora não dá para a gente ir caminhando a gente vai e gasta 30 minutos porque as pessoas não tem a cultura do exercício elas estão pensando no que é mais rápido e mais prático então elas elas projetam não, isso vai demorar muito vai ser muito cansativo mas a gente opta sempre por esse exercício no dia a dia além de inserir na nossa agenda um horário definido não é e diário e semanal para a nossa atividade a gente tem visto e acompanhado muitas vezes palestras aí do pessoal sobre a administração do tempo e sempre essa tônica do que o senhor colocou aí é o que é dito pelos maiores especialistas né você sempre vai achar tempo para aquilo que você considerar uma prioridade para aquilo que você efetivamente decidir que é importante né que você transformar cognitivamente em comportamento em atitude etc então não vai ter tempo enquanto não decidir que quer ter tempo para colocar o corpo em movimento né outro dia eu vi um post no facebook que falava o seguinte era uma garotinha assim com uma carinha bacaninha né e ele dizia assim você está me dizendo que as pessoas pegam um carro e vão até a academia para correr na esteira é exatamente isso é isso que elas fazem é isso que elas fazem quando nós fazemos as palestras o Romulo tem uma expressão que eu acho bem interessante ele diz assim se a gente não tem tempo hoje né para o exercício o que vai acontecer se a gente não tem tempo hoje para o exercício e para cuidar da sua saúde você provavelmente vai precisar de tempo para cuidar da sua doença ou seja se você não está despendendo tempo agora para cuidar no futuro e eu sinceramente não consigo ver nenhuma coisa mais importante palpável do que a sua saúde né eu tive a oportunidade de ter vários pacientes com muitas condições financeiras e num certo momento de vida com a saúde debilitada eles trocariam tudo aquilo para uma saúde ou seja é algo importante ou seja você precisa despender tempo precisa entender justamente o que o plano mova está tentando estigar entender poxa movimento é muito importante para a minha saúde olha as informações que a gente tem tanto bíblica quanto científica e gerar essa vontade de se movimentar completamente bíblico né pastor como é que é a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor exatamente isso está na bíblia mesmo não é exatamente nessa expressão aí né mas a bíblia mostra para a gente que nós somos muito tendentes né buscar a Deus né em momentos de dificuldade né e a bíblia diz que a gente deve buscar a Deus enquanto se pode achar né então significa que a gente deve buscar a Deus todo o tempo e eu acho que as pessoas ficam muito como disse antes drenadas dessa dessa esperança de buscar Deus né quando elas ficam muito afetadas fisicamente né então esse buscar a Deus enquanto se pode achar eu acho que a gente enquanto tem boas condições né a gente deve buscar fazer a vontade de Deus em todas as dimensões porque pode chegar um tempo de dificuldade né pode chegar um tempo de luta uma luta contra uma doença e quando a gente está tão limitado fisicamente eu acho que isso afeta muito como disse antes essa busca até do espiritual a busca da relação mais próxima com Deus né é isso aí aí a doença bate o nosso espírito também aí danou-se né aí começa a criar um círculo vicioso que nem sempre a gente consegue de fato sair dele gente eu já preciso ir para o intervalo de novo né vou dar uma paradinha mas a gente volta já e aí como é que você está mais paradinho você está em movimento movimento mais ou menos você está naquele período assim que você está se esforçando para poder conseguir colocar o movimento dentro da sua rotina de vida qual é o seu ponto hoje a gente está falando aqui né no MOVA especificamente um movimento é a importância da gente colocar esse movimento na vida da gente para garantir uma vida saudável né uma vida saudável como fazer para sair desse sedentarismo uma pessoa sedentária para conseguir passar essa primeira marcha e como é que faz é justamente essa é a primeira parte é a informação né eu acho e sempre quando a gente está dando uma palestra a gente procura orientar para os profissionais né e ver todas as as questões enfim cardiológicas e tudo mais do que se pode fazer ter esse entendimento de começar a se movimentar mais entendeu diminuir um pouquinho mais do tempo sentado enfim já isso já traz muitos benefícios para a saúde e começar buscar atividades que tragam entende como eu falei 20 a 25 minutos por dia né ai não tenho tempo o tempo mais uma vez isso não é muito tempo 20 a 20 minutos eu acredito que se a gente não consegue gerenciar o tempo a gente não consegue gerenciar a nossa vida então 20 a 25 minutos se acordando mais cedo esse exercício vai te proporcionar um sono mais reparador no dia seguinte ou seja você não vai perder tempo de sono vai ganhar qualidade no seu sono ou seja são primeiros passos que eu acho que se pode se fazer para ter um movimento uma vida saudável mas a busca por profissionais né hoje o educador físico o profissional extremamente competente para orientar o que é melhor né então tem as atividades físicas como você se movimentar e os exercícios eles se complementam e otimizam essa questão da saúde Celeste eu tenho recebido muitos e-mails e as pessoas fazem exatamente essa pergunta que você fez como começar ele deu algumas dicas e eu dou outras né eu não posso dizer exatamente o que que uma pessoa pode fazer de exercício e o que que ela pode fazer em termos de alimentação mas eu coloco a questão no nível espiritual eu disse olha agora que você está despertado para o desejo de fazer alguma coisa pela sua saúde a primeira coisa que eu encorajo você a fazer é orar pedir a Deus uma estratégia pedir a Deus uma orientação nós sabemos que Deus dá estratégia ao seu povo quando a gente pede a Deus uma orientação Deus nos dá essa orientação Deus responde a nossa oração e nós criamos uma oração do crente saudável né e que dentro dessa oração as pessoas pedem a Deus que realmente os ajude a entender e a buscar aquilo que é adequado para ele que Deus dê sabedoria para eles acharem isso né e nós temos enviado carta para as pessoas né falando exatamente disso busque a orientação de Deus peça a Deus que dê fé né a Bíblia diz que em certa ocasião Jesus disse ao pai do menino que tinha algum tipo de demônio ele disse assim quando ele disse eu queria que o senhor fizesse isso Jesus eu queria crer que é possível isso Jesus disse tudo é possível aquele que crê né e disse que seja feito segundo a sua fé e eu tenho dito então para as pessoas isso vai ser feito segundo a sua fé você vai encontrar estratégia você vai encontrar o tempo mas coloque isso diante de Deus porque é sob oração que a gente vai realmente conseguir ter um plano de vida melhor do ponto de vista físico do ponto de vista alimentar então a gente está calcando esse plano mova na verdade da palavra de Deus na busca da vontade de Deus e a vontade de Deus é a nossa saúde física e que nós tenhamos também uma vida longa é isso aí olha só vale a pena dentro desse contexto né de tempo de atividade etc vale a pena fazer atividade física só no final de semana como é que é aquele pessoal que joga bola uma vez por semana faz atividade uma vez por semana isso ajuda isso não adianta como é que funciona essa história eu costumo dizer Celeste que não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode muitas pessoas não fazem as coisas porque a minha academia é muito cara eu não tenho tempo e tudo mais isso é o que você não pode o que você pode não deixe que essas coisas que você não pode atrapalhe aquilo que você pode você só pode realmente só jogar bola uma vez na semana ok isso pode ser bom pode ser bom mas precisa ter uma avaliação uma das grandes questões dessa situação é o que um diretor amigo meu agora há pouco estava falando as questões das lesões se você não está preparado para aquilo e você precisa muitas vezes por um futebol por exemplo você corre um risco maior de se lesionar então é bom em termos de atividade mas tem esse lado eu conheço várias histórias dessas pessoal futebol de uma vez por semana oh senhor eu orei muito quase que para acabar o futebol eu não sabia o que orar pastor se eu pedia a Deus para acabar com o futebol durante a semana você dizia não continua o futebol mas não deixe o pessoal se arrebentar as lesões aí violentas verdade desculpa te perrupei exatamente isso que nós estávamos falando tem seus benefícios qualquer movimento vem trazer um benefício claro que aquilo muito mais planejado organizado traz mais benefícios mas eu não acho que deva atrapalhar aquilo que você pode fazer faça mas com esses cuidados com uma orientação enfim com essa consciência perfeito a gente tem uma pergunta aqui de telespectador para vocês que a gente está aqui falando de tempo que tempo é uma questão da gente decidir é uma questão mais pessoal estamos falando na questão de pedir a Deus que dê as estratégias mas a gente tem uma pergunta aqui para vocês que assim uma pessoa uma mulher ela trabalha fora tem filhos então acorda tipo 5 horas da manhã para poder preparar tudo em casa pegar a criança levar para a escola para a creche depois vem para o trabalho trabalho o dia inteiro até o final da tarde depois sai do trabalho vai para pegar a criança leva essa criança para casa chega em casa tem a sua segunda jornada de trabalho e aí meia noite já estafada de tudo isso puft só tem vontade de cair na cama e dormir eu acho que isso aí pode ser assim muita gente né vai se encaixar nesse perfil e vai dizer assim pergunta para vocês onde que a gente vai encontrar tempo para fazer exercício qual é a mágica bom eu acho que só pelo fato de ela ser mãe ela já tem uma vida muito ativa né eu sou pai recentemente há 6 meses e vejo o quanto a minha esposa é ativa em relação a criação da nossa filhinha Cléo enfim essa pessoa ela é uma pessoa ativa ela tem os benefícios da atividade dela durante o dia é preciso fazer uma avaliação pelo que realmente ela está necessitando né se é uma questão alimentar e tudo mais mas em termos de saúde eu acho que ela é considerada uma pessoa ativa e como eu falei há pouco eu acho que esse pouco tempo de uma atividade de exercício físico pode trazer um benefício 20 minutos antes de sair acordar um pouco 20 minutos antes só para esse tipo de exercício isso vai trazer um benefício no sono ou seja um ganho e uma perda de sono de tempo mas de qualidade ou seja são algumas estratégias mas eu considero como médico uma pessoa ativa e que pode engajar alguma coisa de exercício mas precisa de uma avaliação em termos nutricionais e do que que realmente ela está buscando né e o que que ela precisa em termos de saúde essa avaliação profissional ela pode ajudar muito né às vezes a gente transformar um tipo de atividade que a gente está fazendo de um jeito mas ter uma orientação específica e você faz de uma forma que ela seja significativa às vezes para um probleminha que você tem né para direcionar para um problema clínico mesmo que como manter a cabeça da gente em movimento isso também precisa faz parte do movimento do MOVA? pois é eu creio que a questão é uma questão de ter uma cultura na cabeça da gente voltada para isso né quer dizer eu hoje quando eu vou para qualquer lugar eu vou passar um fim de semana na serra eu levo meu tênis levo minha roupa para correr levo meu frequencímetro então eu vou preparado para o exercício onde eu for eu levo meu material porque eu estou com uma cultura a gente em algum momento a cabeça da gente começa a funcionar em termos disso quando eu chego num lugar eu fico olhando assim ó que lugar excelente para correr quando eu chego numa cidade eu estou indo para o hotel eu já estou procurando uma praça eu já estou olhando assim onde é que eu poderia me exercitar entendeu quer dizer eu acho que a cabeça da gente começa a funcionar dentro dessa cultura dentro desse desejo né não só na questão do exercício mas também da alimentação que a gente vai falar num programa futuro né mas a gente começa realmente a ter uma cabeça voltada para aquilo ali cabeça para cima em relação a isso é verdade é verdade é verdade né e esse é o objetivo mesmo quando a gente fala cabeça para cima é isso é a gente poder pensar refletir sobre a vida né transformar a nossa mente e com isso a gente transformar a nossa vida pastor a gente já está quase caminhando aí para o nosso último intervalo mas eu ainda queria que vocês falassem um pouquinho sobre a clínica de vida saudável o que que é a clínica de vida saudável e como ela pode ajudar nessa história toda pois é nós depois que a gente apresenta o plano né na igreja ou em algum lugar numa escola normalmente a gente procura saber quem estaria interessado em ter mais informações sobre isso e quando nós fizemos lá na igreja de Copacabana nós tivemos 250 um pouco mais ontem teve mais gente querendo querendo informações então a gente faz essa clínica o que que é a clínica de vida saudável a gente reúne alguns profissionais médicos educadores físicos psicólogos pastores e então a gente faz algumas palestras mas a gente já faz alguma triagem também você imagina que nesse nessa 250 pessoas nós temos adolescentes gente na faixa até 12 anos temos jovens a faixa até 30 anos temos muita gente na faixa de 30 até 50 talvez 30% das pessoas muita gente também com mais de 60 anos e a gente precisa fazer uma triagem a gente vai fazer isso lá vamos fazer uma medição de insulina de diabetes vamos fazer uma avaliação da parte de hipertensão vamos verificar quem tem problemas específicos vamos talvez fazer uma um exame de impedância que é para medir a gordura corporal fazer uma série de medições que é feito num aparelho específico então a gente vai ter essas informações depois vamos ter um momento de culto em que as pessoas vão procurar dedicar o seu corpo a sua vida física a Deus aceitando o desafio que Deus está dando e no final nós vamos ter uma degustação de alimentos saudáveis então vamos ter batata doce vamos ter água de coco vamos ter uma torta de quinoa vamos ter algumas coisas bem saudáveis em que a gente vai explicar os benefícios de cada um daqueles alimentos e serão assim colocados para estimular as pessoas a utilizar aquela alimentação mais saudável então a clínica de vida saudável vai acontecer no dia 19 de março lá na primeira igreja de batismo de copacabana e as pessoas que quiserem podem se inscrever ainda pelo meu pelo meu e-mail me mandando um e-mail com nome idade e telefone celular e comparecer lá no dia 19 de março às 15 horas para que a gente participar dessa clínica de vida saudável você teria alguma coisa a acrescentar? acho que justamente a clínica saiu um pouquinho dessas palestras trazer informação também porque vamos ter algumas palestras de profissionais específicos um professor de educação física falando um pouquinho mais específico sobre essas questões uma parte da nutrição talvez eu vá falar sobre nutrologia enfim um psicólogo também e a gente vai ter um informativo mas a gente associar um pouquinho da prática também dar uma estimulada a gente vai fazer todos esses exames enfim conversar ter um momento de bate-papo onde as pessoas vão ter perguntas diretamente doutor pastor psicólogo nutrólogo enfim e a gente poder estar associando a informação com um pouco de uma parte mais prática para dar esse impulso maior para esse mova para esse movimento é bacana porque na verdade assim sempre que a gente fala sobre um tema de um modo geral a gente vai falar de uma maneira mais genérica de uma maneira mais abrangente relativo a comportamentos mais generalizados no encontro como esse numa clínica como essa você pode fazer a sua pergunta pessoal aquilo que diz respeito a você especificamente e tirar dúvida etc e quem sabe esse seja aquela passagem de primeira marcha para fazer você engrenar no movimento no movimento de vida tirando o corpo da inércia e efetivamente buscando ter uma vida saudável né tem jeito já preciso ir para o meu intervalo vou para o nosso último intervalo mas a gente ainda volta para as nossas considerações finais tá bom vamos lá aí né queridos muito bom a gente aqui falando sobre movimento que é a primeira primeira letra do MOVA que é esse programa de saúde desenvolvido aqui pelo pastor Silas e pelo Rômulo um pastor e um médico pai e filho que tem aí é sentido né no coração esse desejo de chamar a atenção da população para a importância de uma vida saudável né dentro de princípios bíblicos e princípios médicos num tempo onde saúde faz toda a diferença num tempo onde a nossa vida o estilo de vida nos empurra nos empurra muitas vezes para uma vida sedentária para onde as doenças elas estão chegando cada vez mais cedo apesar das pessoas estarem vivendo mais né eu só quero viver mais se for com saúde se for para ficar doente eu não quero não quero né e eu acho que a gente colocar o corpo em movimento faz toda a diferença só lembrando aqui vocês esse é o livro do pastor Silas aqui que ele corra para viver é um livro que está aí onde ele conta a história dele mesmo nesse primeiro nesse primeiro impulso de fazer movimento né pastor hoje corre vai corrida de rua maratona etc eu tenho uma curiosidade queria ainda nesse último bloco entender como é que vocês o senhor já diz um pouquinho nisso mas como é que vocês põem em prática essa história ou isso é só discurso vocês falam para os outros mas quando chega a ver de vocês mesmo o negócio não funciona muito bem como é que é eu sempre tive sempre fui impulsionado por ele também a ter uma vida ativa desde sempre eu me lembro hoje em dia eu pratico corrida também não tanto quanto ele não tenho a idade para acompanhá-lo não ele é bem mais preparado do que eu enfim pratico atividades em academia e hoje faço uma coisa que eu nunca tinha feito antes comecei a atender alguns pacientes na área de MMA que é uma luta em artes marciais e aí comecei a me interessar e faço um pouquinho também de luta ou seja estou sempre me movimentando eu e a minha família minha esposa corre comigo minha filhinha já estamos comprando uma cadeira ela está com seis meses já vai começar a se movimentar também e isso parte de um a família enfim a gente precisa difundir isso aí mas praticamos muito isso diariamente eu já há alguns anos já há sete anos eu venho com essa atividade constante na minha vida comecei a correr e tenho hoje a prática de correr duas a três vezes por semana e duas a três vezes por semana também eu faço musculação eu tenho na minha casa uma pequena academia fui comprando alguns pesos algumas coisas então eu tenho um personal que vai na minha casa às seis horas da manhã e eu e minha esposa levantamos e nos exercitamos com ele uma hora mais ou menos a gente além de e a minha esposa começou a correr também já corre já conseguiu correr oito quilômetros e nós também pedalamos eu tenho eu moro perto de uma lagoa lá em Macaé e a gente também rema entende eu tenho um caiaquezinho e a gente rema atravessa a lagoa remando então a gente pratica alguns esportes diferentes mas a gente procura de cinco a seis vezes por semana ter um exercício matinal isso influenciou meu pai que é hoje um homem com oitenta e sete anos que caminha dentro de casa faz vinte e cinco vinte e cinco voltando então ele faz quarenta cinquenta percursos de cinquenta metros por dia e a minha sogra que mora comigo que inclusive está com algum problema de saúde atualmente mas ela ainda consegue varrer a frente da casa toda manhã entendeu é um exercício físico que ela faz e que eu incentivo a fazer então a gente vive nesse clima e eu procuro realmente também transmitir isso para as minhas netas para os meus filhos e para a minha família movimento é contagiante movimento é contagiante é isso que a gente está querendo fazer buscando fazer aqui hoje conseguindo com certeza contagiar pessoas para que elas se movimentem coloquem o corpo em movimento porque movimento é saúde é isso? é verdade olha muitíssimo obrigada por enquanto tá bom? muitíssimo obrigada por enquanto o recado está dado aqui hoje já fica aí o convite para o dia 19 de março não é isso? na primeira igreja batista de Copacabana que fica lá no bairro Peixoto ali dentro de Copacabana mesmo você pode chegar lá e participar da clínica de saúde clínica de saúde é esse nome? vida saudável clínica de vida saudável mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês obrigada a você que está aí em casa e participou com a gente também e já que a gente está falando de movimento eu deixo vocês com a boa música do Lex que abençoa a nossa vida no Cabeça Pra Cima de hoje paz ha ha vixi vixi woo let's go sei lá mas tinha que mudar aquilo que se faz hoje determina quem será o mundo gira gira por isso que eu não espero nada cai do céu eu comecei do zero sucesso não vem antes do trabalho mas se Deus estiver comigo já tá bem caminhentado não diga que não se Deus disse que é joga a mão pra cima só aquele que tem fé então se joga se joga se joga se joga joga a mão pra cima ae joga se joga se joga se joga a gente não joga pra perder joga se joga se joga joga se joga joga a mão pra cima ae joga se joga se joga joga se joga a gente só joga pra vencer